Estamos aqui no marco, no patrimônio aqui da região, que é a Pedra Azul, que é um dos pontos turísticos aqui da região de montanha. O proprietário, que é um norueguês, que é Erligens van Lorentz, veio para cá em 1990, olhou a região, ficou encantado, se apaixonou com o local e resolveu fazer o Fjordland. A ideia é trazer uns cavalos e a preocupação, o que fazer com os resíduos dos animais? O que foi a ideia é que o agrônomo, que é o engenheiro da fazenda, plantar café. Lá embaixo é a cafeteria, lá é o Fjordland, que é o centro de turismo de Pedra Azul. E depois do café colhido aqui, ele é todo levado para fazer o beneficiamento naquelas estufas, no segundo plano do Fjordland. Lá é feito o descascamento, que a gente trabalha com a colheita seletiva, que é só grãos maduros, escolhe um a um, só o bordô, onde estão os cavalinhos ali, onde é o telhado de grama, é onde fica a cafeteria. Aqui é onde fica a compostagem, que é usada para adubação lá do café. É onde a gente pega todo o estrume e a cama dos cavalos, onde eles dormem lá no estábulo. E é tirado praticamente toda semana e é colocado aqui na mata. Só utilizamos de recursos para adubar, para fazer a adubação do café Raimen, só coisas que a fazenda nos oferece, que é o estrume, que é a cama, que é a serragem lá, que é da madeira daqui da fazenda, e depois vem para cá para virar realmente adubo orgânico para voltar. Na verdade é um ciclo que fica o tempo todo girando, do café, vai para a cafeteria, depois volta, vai para os cavalos, os cavalos, fica o tempo todo girando. A colheita aqui da fazenda começa em maio, meados de maio, e vai até o finalzinho de novembro. O ápice da colheita seria o mês de julho e agosto. O sombreamento, ele é super importante na qualidade final do café. E como a fruta não está exposta no sol, o sol não está pegando direto na fruta, então vai ser aquela sensação de um falso maduro, aquela maturação forçada do sol. E no sombreamento a maturação é extremamente lenta. E você percebe na hora que você está fazendo a colheita dos cafés, que quando ele está naquele estágio bordô, ele está concentrado de açúcar, ele tem muito açúcar. Aqui onde fica armazenado o café Raimen, depois de colhido, madurinho, dessecado, atingiu uma umidade que fica entre 11% e 12%, é armazenado nessas barricas. O armazenamento, ele tem que ser muito bem feito para não ter contato com luz e nem com muito oxigênio. Então, o ideal é ele ficar aqui pelo menos uns três meses, para ele descansar, a bebida descansar completamente e depois ser beneficiado, que é um outro processo. Vai ser feito o descascamento do pergaminho e ser parado em uma sala para ser torrado. O primeiro passo é você fazer uma desidratação do grão, que ele está com uma umidade entre 11% e 12%. E esses primeiros três minutos é onde ele vai perder essa água e depois vai começar a fazer a torra. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto.